Olá, pessoal! Eu sou Patrícia Henriquez, designer de bolsas, e hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu levo na minha bolsa térmica grande. Vou mostrar pra vocês que ela cabe em muita coisa no seu dia a dia, e é super linda, a prática é estilosa, ainda vem com a alça extra. Então, vamos lá ver o que é que eu vou levar aqui hoje. Ah, ela tem um forrinho térmico ainda mais adorado, olha que lindo! Então, eu trago iogurte, uns palitinhos de cenoura, que eu faço temperado com azeite e orégano, que fica uma delícia, frutinhas geladas, maçã e goiaba, que eu gosto muito, uma garrafinha com suco, a própria marmitinha do almoço, grande, que cabe também nela, mais uvinha aqui, eu coloco as frutinhas aqui, mais passa, mais chips e batata doce, e aqui dentro, e aqui também dentro desse bolsinho da frente, cabe outros lanchinhos também, talheres, molhos, ela é super espaçosa, ainda cabe mais coisas do que isso, é super estilosa. Tem também outras cores, outras estampas, é só você escolher a sua, e ainda tem outros modelos, em tamanho menor e médio. Então, se você gostou dessa bolsa térmica incrível, é só acessar nosso site, patricienriques.com, ou me chamar nas redes sociais, ou pelo WhatsApp, que eu irei te atender com prazer. Um beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri